De março até o dia 10 de junho deste ano, a delegacia que investiga crimes de trânsito registrou 45 mortes em Goiânia. Entre elas, 23 foram em acidentes com motociclistas. No mesmo período do ano passado, 52 pessoas morreram em acidentes de trânsito na capital. Os últimos acidentes com morte aconteceram na Avenida Perimetral Norte, onde um motociclista bateu em um guardrail e morreu. No dia 7 de junho, outro motociclista morreu também na Avenida Perimetral Norte, depois de bater em um ônibus de viagem. O esperado pela polícia era que tanto o número de acidentes quanto de mortes diminuísse por causa do isolamento social. Mas as ruas ficaram menos movimentadas somente nas primeiras semanas do decreto estadual que determinou o isolamento. Além disso, o mau comportamento dos motoristas é a principal causa dos acidentes. A principal causa é o excesso de velocidade. Em segundo lugar, vem o descumprimento da sinalização nos cruzamentos. Ou seja, desobedecer o sinal do semáforo ou de parada obrigatória nos cruzamentos. São questões que poderiam ter sido evitadas porque é uma questão de comportamento. É só a pessoa atentar um pouco mais que ela não se envolve em um acidente.